Quer coisa melhor do que aproveitar o verão assim, na praia, se refrescando no mar, com a família inteira. O problema é quando, de repente, o tempo fecha. O Brasil tem grande incidência de raios, 50 milhões por ano, segundo o INPE. E esta época do ano é a mais propícia. Neste fim de semana, um casal do interior de São Paulo, que estava em Bertioga, foi atingido e morreu na hora. Os dois caminhavam pela beira d'água, talvez desconhecessem o perigo com a chegada repentina da chuva. E Bertioga está entre as cidades com maior incidência de descargas elétricas na Baixada Santista, 1.770 em três meses. Perde apenas para Santos, que teve 2.328 raios em 90 dias. Por isso, guarda-vidas também tem esse papel na praia, o de orientar os banhistas sobre os perigos. Em casos de tempestades com os banhistas na praia, a orientação é sair do local. Não só das águas, como também da praia, procurando locais abrigados, tanto por edificações ou ainda veículos. Só este ano, 213 raios foram contabilizados em Santos. E o capitão explica que para ferir ou até matar, não é preciso que ele caia na pessoa. Condições de praia, de água salgada, favorecem a condução da eletricidade. Então, o raio não precisa cair na pessoa. Próximo da pessoa já pode causar danos. E essa época do ano é bem propícia, né, capitão? Sim, nosso país é um país recordista de queda de raios, pelas condições, pela localização, condições climáticas. Então, devemos ficar bastante atentos a essa incidência de tempestade e de raios na nossa região.